Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Bom dia, boa tarde ou boa noite O nosso tema agora é Ele ou ela vai tomar a atitude que você deseja? Vamos descobrir se ele ou ela vai tomar a atitude que você tanto deseja, tá bom? Opção 1, Nanã Buruque Opção 2, seu marinheiro Para pessoas que já tiveram relação com essa pessoa Opção 3, senhor Baluaê Opção 4, Orixá Exu Para quem nunca teve nada com essa pessoa E o tema é Ele ou ela vai tomar a atitude que você tanto deseja? Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem deixado o like Todo mundo que tem ativado o sininho Muito obrigado a vocês por fazerem do nosso canal um sucesso Segue o nosso Instagram lá, pessoal Enigma do Oriente Só você botar, você vai achar o nosso Instagram Muito legal que vocês estejam aqui Eu tenho uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa Só para os inscritos do canal, tá bom? Essa promoção Ok? Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano Opção 1, Nanã Buruque Opção 2, seu marinheiro Para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Opção 3, senhor Omolu Senhor Baluaê Opção 4, Orixá Exu Para quem nunca teve nada Se não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Para o vídeo não ficar tão extenso Vamos com a opção número 1 A opção da Nanã, tá pessoal? Se ele ou ela Vai tomar a atitude que você tanto deseja Gente Mentaliza essa pessoa aí Coloca a sua vibração nela E vamos ver se essa pessoa Vai tomar a atitude que você tanto deseja Tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza a pessoa, por favor Traz a energia da pessoa pra cá Estamos na opção número 1 A opção da Nanã, Buruque Vamos ver se essa pessoa vai tomar a atitude Que você tanto espera dela, pessoal E aqui é o recado do universo pra você Em relação a essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Pra você que escolheu a opção número 1 A opção da Nanã Vamos ver se essa pessoa vai tomar A tão esperada atitude que você tanto deseja Mentaliza aí, por favor, a pessoa, tá? Mentaliza esse ser amado Então, pessoal Pra você que escolheu aqui a opção número 1 A opção da Nanã, Buruque Se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto espera Olha, pessoal Eu vejo momentos favoráveis pra essa pessoa Tomar a atitude sim, tá? Eu vejo que você está no caminho certo Pra alcançar seu objetivo com essa pessoa Ela vai sim tomar uma atitude Aonde vai ter uma colheita de frutos, tá? Depois de muito esforço É como se você se esforçasse muito por essa pessoa E até hoje nada E agora eu vejo sim Que ela vai realmente tomar algum tipo de atitude Aonde você vai ter êxito e felicidade, tá? E a atitude que ela vai tomar Vai te deixar com bastante confiança Bastante felicidade, tá bom? Você realmente vai gostar muito da atitude que ela vai tomar Parece que é o que você realmente estava esperando Eu vejo aqui pra algumas pessoas um recomeço, tá? Vai demorar mais um pouquinho Mas ela vai tomar essa atitude de algum começo E de novo eu vejo momentos de colheitas pra você E sai também, novamente Que é o caminho é esse O caminho é vocês dois ficarem juntos, tá bom? Eu vejo que o seu empenho Está prestes a te dar um retorno Sobre essa relação aqui Você que vem se empenhando há bastante tempo Se dedicando Essa pessoa vai voltar pra sua vida sim Ela já faz planos, tá bom? Pra você que não está separado Essa pessoa vai se permitir Há uma mudança que você vem pedindo pra ela fazer, tá? Ela vai se permitir A passar por essa melhora Se a pessoa te ama Ela realmente hoje Ela sabe que te ama de verdade Muitas pessoas aqui estão distantes um do outro Realmente houve um rompimento Mas o mais legal é que eu vejo Que vai ter um retorno, tá bom? E eu vejo a pessoa se dedicando Pra voltar pra sua vida Eu vejo que sim Ela vai tomar uma atitude Pra ter um recomeço com você Vai ter uma conversa franca entre vocês Depois dessa conversa franca Depois da análise que vocês tiverem Aí vocês vão retomar uma relação Pra quem está separado Pra quem está junto Vai ter a conversa franca que você teve com essa pessoa Vai fazer ela mudar A forma que ela está levando a vida dela Ao seu lado Eu vejo aqui Muitos aqui Pra quem está separado Você vai receber uma notícia ruim dessa pessoa Você vai saber que ela está passando Por alguma dificuldade aí Ou por algum problema Porém você vai ser a válvula de escape Você vai ajudar essa pessoa E vai vir comunicação da pessoa, tá? Essa pessoa aqui Eu vejo ela com muito medo de te perder Por isso ela equilibrou a situação Por isso que ela vai agir É uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, tá gente? Ela passou realmente Por uma grande transformação Pra poder voltar Pra sua vida De uma forma melhor Não é a mesma pessoa Que saiu da sua vida Que está voltando Ela volta mudada, tá pessoal? Vejo aqui também Que essa pessoa Pensa tanto em você Que ela chega a sugar as suas forças Aqui Essa pessoa vai tomar uma atitude Sim Em relação a você E eu acredito que seja A atitude que você tanto espera Recada do universo pra você Sua situação exige Epa, desculpa pessoal Sua situação exige que você tenha fé Tá bom? Mexeu tudo aqui Desculpa aí A situação exige que você tenha fé Que realmente as coisas vão acontecer De uma maneira legal pra vocês, tá? Parabéns aí pra você Que escolheu a opção número 1 Muito forte essa tiragem aqui Realmente Essa pessoa está no seu caminho E está pra permanecer, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 2 Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp Você já sabe Está aí no vídeo É o 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Tá bom? Jogamos Búzios, Tarô E também Baralho Cigano Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô pro Paraná Quero mandar alô para... Qual o nome do lugar? Deixa eu ver aqui Santa Aleixo Rio de Janeiro Pessoal de Cuiabá Mato Grosso do Sul Sorriso Mato Grosso Muito obrigado por vocês estarem aqui Tá bom? Vamos pra opção 2 A opção do seu marinheiro Se essa pessoa Vai tomar a tão sonhada atitude Que você deseja da parte dela Você só tem que mentalizar a pessoa Pra gente saber se ela vai tomar Essa atitude que você tanto quer que ela tome Tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá Por favor, pessoal Mentaliza Mentaliza essa pessoa Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Esse é o canal da Coruja Vamos ver, pessoal Se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer que ela tome Mentaliza essa pessoa Mentaliza essa pessoa Traz a energia desse ser humano pra cá Vocês estão gostando do canal, dos temas? Deixa no comentário aí, por favor Se você está vendo esse vídeo Não é por acaso O destino quer que você veja Acredite na sua força Acredite no seu potencial Que você vai conseguir seus objetivos Eu garanto, pessoal Quando a gente tem fé Acontece Bom, pra você que escolheu a opção 2 A opção do seu marinheiro, pessoal Vamos ver aqui Se essa pessoa que você pensou Vai tomar a atitude que tanto você espera que ela tome Em relação a você, é claro Mentalizou a pessoa? Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá Lembrando que a opção número 2 São pra pessoas que já tiveram relacionamento, tá bom? Bom, vamos ver aqui Quem escolheu a opção do seu marinheiro Se ela vai realmente tomar a atitude que você tanto quer Eu vejo que o melhor ainda está por vir Pra você e pra essa pessoa, tá bom? Essa pessoa vai sim tomar a atitude que você tanto quer Essa pessoa realmente, ela quer te encontrar Ela quer ter um encontro íntimo com você novamente Ela lembra de como vocês faziam amor Você representa muito pra essa pessoa Ela tem muito amor por você Aqui fala que essa pessoa quer ter uma satisfação com você Tem muito desejo Ela quer uma harmonia Ela quer sucesso com você novamente É uma pessoa que ela acredita que a plenitude e a lealdade Que você tem por ela é muito grande, tá? E eu vejo essa pessoa realmente sendo honesta com ela E honesta com você E deixando as emoções falarem mais alto Com isso, vocês tendo de novo Um relacionamento amoroso, tá pessoal? Vejo que essa pessoa tem muita paixão por você Eu vejo ela com bastante força, coragem Pra fazer uma justiça Ou seja, essa pessoa vai tomar iniciativa Movida pelo desejo, pela paixão Vai tomar uma iniciativa Vai tomar uma iniciativa Pra poder se reaproximar de você Pra quem tá separado, tá? Porque essa pessoa sabe que te deve desculpas Sabe que errou com você de alguma forma, tá? E quer realmente consertar as coisas Aqui, gente, pra algumas pessoas Houve até uma traição E essa pessoa se arrepende disso, tá? Vejo aqui essa pessoa se movimentando Pra poder consertar isso Pra quem está junto ainda Vai permanecer junto Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela sabe que ela tem que mudar algum tipo De defeito, né? Tipo assim, é uma pessoa muito Muito mandona Uma pessoa que acha que tá sempre certa E ela sabe que pra ficar com você Ela tem que consertar isso E isso tá trazendo prejuízos pra ela Pra quem tá separado, essa pessoa Realmente ela vai lutar pelo que ela quer E ela quer você E eu vejo pra quem tá separado Uma grande virada nessa relação aí Pode esperar que essa pessoa Vai tomar a atitude de voltar pros seus caminhos É o que ela mais deseja Ela realmente tá precisando de um tempo pra ela Onde ela pudesse Retomar o controle da vida dela Por isso que houve esse afastamento aí Ela hoje está equilibrada, tá bom? Sente ciúmes de você Te vigia Procura saber O que você está fazendo, tá? E vejo aqui Que o momento é muito favorável Pra ela tomar a atitude que você tanto quer Porque depois dessa auto-reflexão Essa pessoa está de bem com ela mesma Eu vejo ela com muito êxito Com muita confiança que vai ter êxito, tá bom? Como eu falei Pra quem era um triângulo amoroso Essa pessoa vai se decidir por você Pelo amor que tem por você, tá bom? Se ela saiu de casa Te trocou por alguém Se arrepende muito E vejo ela voltando pra consertar isso Pra quem está junto Essa pessoa vai ter uma harmonia com você ainda melhor Porque ela vai se permitir a mudança Que você tanto pede pra ela ter Você devagarzinho Você tá colocando na mente dela Que ela realmente precisa Se tornar um ser humano melhor Com isso você ganha também Que vai ganhar uma pessoa melhor ainda ao seu lado Muitas coisas vocês vão conquistar juntos, tá? Essa pessoa vem pra ser a sua base Seu alicerce Eu vejo que não é ilusão Essa pessoa tem sentimento por você Uma nova oportunidade de estar ao lado dessa pessoa Pra quem está separado você vai ter Eu vejo essa pessoa Criando uma grande oportunidade Pra vocês estarem juntos novamente Ou seja, vai tomar a atitude Que você tanto espera que ela tome Qual o recado do universo pra essa situação? Dê uma chance ao seu relacionamento Trabalhe na sua parceria Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vocês são os melhores inscritos do YouTube É o canal da Coruja Se você acha que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho É especialidade na área amorosa Olha só Vocês são muito importantes pra mim Muito obrigado mesmo Vamos na opção 3 do Sr. Obaluaê Tá? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Ou até um novo amor, né? Uma pessoa que você já está gostando dela Será que essa pessoa vai tomar a atitude Que você tanto quer? Mentaliza, por favor, essa pessoa Traz energia dessa pessoa pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos ver qual o recado do universo pra você Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Segue o nosso canal de tarô lá, pessoal Nossa página lá no Instagram Tarô Enigma do Oriente Opção 3, opção do Sr. Obaluaê Se essa pessoinha aqui Vai tomar a atitude que você tanto deseja Mentaliza esse ser humano Lembrando Que é pra quem nunca teve nada com essa pessoa Mentaliza essa pessoa, por favor Pra você que fez a sua escolha aqui Pela opção Número 3 do Sr. Obalua Se essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer Simplesmente vem a carta do sol É isso aí A carta do sol é a melhor carta do baralho cigano É um sim absoluto Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer assim, tá bom? Pode esperar uma notícia de sucesso Essa pessoa vai agir, gente Porque já tem sentimentos por você E logo, logo Você vai estar celebrando ao lado dessa pessoa Eu vejo essa pessoa Ela gosta de te provocar De te seduzir, sabe? É uma pessoa que ela gosta De chamar a sua atenção Entendeu? Eu vejo que essa pessoa vai se entregar E ela já planeja Vejo aqui uma grande virada na vida de vocês Essa pessoa pensando bastante em você Com um lado racional bem forte Com um lado amoroso forte também Essa pessoa vai agir, pessoal Vai agir Essa pessoa vai se entregar pra você Porque tem medo de te perder Sabe que tem que escolher uma direção Não pode demorar muito, entendeu? E eu vejo vitória, gente Ela nem queria se envolver com ninguém Mas vai se envolver com você Sabe por quê, né? Você é especial Você que está vendo esse vídeo Você é especial Início de um relacionamento na sua vida aí, tá? Eu vejo realizações acontecendo Eu vejo aqui Dois amores Você vai ter que escolher entre essa pessoa E uma outra do teu passado Que vai voltar, né? Sempre quando vem alguma coisa muito boa pra gente Vem alguma coisa pra tentar dar zica Então preste atenção Alguém do seu passado vai voltar aí Cheio de nhenhé nhenhé Querendo atrapalhar aí Aí você que decide Eu só falo, hein? Aqui eu falo pra você também Essa pessoa quer ter segurança e estabilidade Afetiva ao seu lado, tá bom? É uma rainha, né, pessoal? Essa pessoa gosta de ter controle sobre as coisas É uma pessoa ciumenta Vai querer fazer tudo colado com você Esse ser amado aqui vai amar bastante Mas vai lá Vai virar um chiclete com você Mas é uma pessoa boa E essa pessoa aqui, gente Ela está à espera do seu amor Vai te dar notícia rápido Você vai ser feliz Essa pessoa já está se apegando a você E veja uma harmonia entre vocês muito forte, tá? Vocês têm uma sintonia Vocês combinam um com o outro, né? E eu escolhi a opção 4 Esse é o canal Enigma do Oriente Essa foi a opção 3, hein? Recado do universo Perdoar Perdoar é prender À medida que você perdoa As pessoas do seu passado Você consegue atrair as coisas boas Só que aí você perdoa A pessoa vem tentar te atrapalhar também Mas o importante é perdoar Perdoar e ser positivo Esse é o canal Enigma do Oriente Se você achou que não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar um horário, tá bom? Jogamos buzios, tarô e também baralho cigano Tá bom, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho E se inscreva no canal Valeu, pessoal de Portugal Pessoal da Alemanha, México Suécia, Suíça, Holanda Estados Unidos O Austin O pessoal também lá da Holanda Muito obrigado Pessoal do Brasil São Paulo, Campinas Rio de Janeiro Barra da Tijuca, Copacabana Ipanema, Leblon, Zona Sul Niterói, minha terra De Niterói para o mundo Gente, eu desafio você que está vendo esse vídeo Falar Niterói sem sorrir Todo mundo que fala Niterói dá um sorrisinho É a cidade sorriso Bom, a opção 4 é a opção do Orixá Exu Vamos ver aqui Se essa pessoa vai tomar a atitude Que você tanto quer que ela tome Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal Ó, muitas novidades vindo aí pro canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Marca com seus amigos Aguarde surpresas no canal, hein Vamos ver aqui a opção 4 A opção do Orixá Exu Mentaliza essa pessoa Vamos ver se esse ser humano Vai tomar a atitude que você tanto deseja Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E você, quem é? Coloca aí no comentário Quem é você? Qual é o seu nome? Da onde você fala? Opa, vamos ver A carta caiu Vou pegar a carta que caiu Pegarei Peguei A carta que caiu Viu que rapidez, pessoal? Mentaliza aí Vamos descobrir O recadinho do universo pra você Vou até ler o recado antes, ó Faça um esforço Grande amor Vale a pena, hein Olha isso Que delícia Aqui já diz que vai, tá, pessoal Já é um sim absoluto Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto quer? Canal Enigma do Oriente Não estou falando pra vocês, gente Lembrando que a opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Igor, mas ela vai tomar a atitude que eu tanto espero? Pode esperar Não é ilusão Essa pessoa vai tomar uma atitude Vai ter uma nova oportunidade pra vocês terem realmente Um relacionamento sério Essa amizade vai virar um relacionamento sério Por que que eu falo isso? Eu vejo momentos positivos para essa pessoa e você ficarem juntos Total possibilidade de algo novo acontecer entre vocês Essa pessoa já está colocando você nos planos dela E essa pessoa vai colocar os planos dela em prática Ficou um tempo parada buscando ter sabedoria Pra ter entendimento dessa relação entre vocês Vale a pena lutar por essa pessoa Essa pessoa aqui, gente É uma pessoa que tem realmente muitas decepções na vida dela Por isso que ela buscou a sabedoria Pra realmente poder dar um passo certo Porque ela tem medo Porque ela sofreu muito Mas você está trazendo pra ela A renovação de energia Você está trazendo pra ela A certeza que vale a pena amar Você está trazendo pra ela Os verdadeiros valores que ela tem Com isso A carta do sol fala Que você vai ter êxito Sucesso Essa pessoa vai tomar a atitude que você tanto espera Eu vejo o amor acontecendo entre vocês Você celebrando com essa pessoa Essa pessoa muito apaixonada Se permitindo a entrar nessa relação com você Não há ilusão Essa pessoa te quer Essa pessoa e você vão fazer amor Olha que delícia Falei que você queria ouvir, né? É Sucesso total pra vocês Fez um novo ciclo na vida de vocês Gente, eu vejo muitas pessoas realizando aqui O que mais deseja Em relação a essa pessoa, tá bom? A carta do mundo fala de novas oportunidades E concretizações, tá bom? Eu vejo você, essa pessoa, realmente Tendo envolvimento Porque depois que você entrou na vida dessa pessoa A vida teve sentido Você tirou tudo que ela estava carregando nas costas Ou seja, essa pessoa antes de você Ela estava mal Não estava bem Estava carregando o mundo nas costas Mas aí você chegou daquele jeitinho, né? Recado do universo Grande amor, vale a pena Dar os primeiros passos Você vai conseguir Pessoal Essa pessoa e você Vão ter um relacionamento Um grande amor vale a pena Vai ser um grande amor Não tenha pena Nem medo de dar o passo inicial Tá? Mas essa pessoa também vai agir Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Desejo pra vocês Muita luz Muita paz Muito sucesso Pra quem está se sentindo mal Com a energia ruim Vou passar um banho agora De boldo pra vocês Como é feito isso? Você vai pegar 10 folhas de boldo Entendeu? 10 folhinhas Vai lavar as folhas, né? Vai colocar uma água pra ferver Vai colocar as 10 folhas Entendeu? Antes da água ferver Você vai deixar abafadinho lá Você vai botar a tampa Vai deixar em infusão Entendeu? Vai tomar um banho normal Vai pegar essa água do boldo Vai jogar da cabeça Até os pés, gente Pedindo coisas boas Pedindo pra tirar tudo de ruim Todo olho grande Toda inveja Tudo que esteja atrapalhando a sua vida Faça esse banho numa segunda-feira Ou numa sexta-feira Durante o dia Coloque depois uma roupa clara Você vai ver Como a sua energia Vai realmente ficar Fantástica Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Um beijo a todos